Olá, você que acompanha meu canal no YouTube. Hoje nós vamos resolver a primeira questão da segunda fase do IMI 2013. Considere log de a² na base raiz de b igual a 4, com a e b números reais positivos. Determine o valor de m, número real, para que a equação, aí você tem essa equação aqui enorme, tenha três raízes reais em progressão aritmética. Então, olha, essa equação aqui é de terceiro grau, pelo teorema fundamental da álgebra, se os seus coeficientes são números complexos, no caso aqui números reais, então ela tem três raízes, ok? E daí? Daí a gente quer que essas três raízes sejam números reais e em progressão aritmética, certo? A equação envolve aqui as letrinhas a e b, certo? E ele dá, logo no começo da questão, uma relação entre a e b, e diz que a e b são números reais positivos. Talvez, manipulando essa relaçãozinha aqui, a gente possa simplificar a expressão que define aqui a equação. Então, vamos começar analisando o log de a² na base raiz de b. Ele diz que esse log é 4. Pela definição de logaritmo, isso aqui é a mesma coisa de dizer que raiz de b elevado a 4 é o a², é o que está aqui. Agora, como a e b são números reais positivos, a gente pode muito bem escrever a² igual a b². Como b é um número positivo, raiz de b elevado a 4 é raiz de b vezes raiz de b, que dá b. Raiz de b vezes raiz de b, que dá b, então multiplica tudo, dá b², certo? Então, você tem a² igual a b². Como a e b são ambos números reais positivos, certo? O quadrado de a é igual ao quadrado de b, se somente se o a for igual ao b. Assim, a equação que eu copiei aqui, x³ menos 18x² mais esse coeficiente aqui do x, menos esse outro cara aqui igual a zero. Então, essa equação aqui tem a e b. Só que, como a é igual a b, eu posso trocar onde for b e por a. Como é que fica? Claro, onde fosse a, eu podia colocar b também, mas eu tinha que fazer uma escolha. Eu escolhi trocar onde tinha b por a. Então, a equação fica assim. Olha os detalhes. Aqui tinha a vezes b, então, é a vezes a, é a². e a² elevado a m é a mesma coisa de a elevado a 2m, por causa daquela propriedade que permite que você multiplique os expoentes, quando você tem potência de potência. Repara que a base aqui era b, coloquei a. Por quê? Porque a é igual a b, a gente descobriu aqui no começo. Aqui, do mesmo jeito, a base era b, eu coloquei a. Pronto. Então, a gente simplifica mais a equação. Fica assim, vou explicar direitinho. Tem uma propriedade que permite que você retire esse expoente e coloque aqui atrás do logaritmo multiplicando. Quando a gente faz isso aqui, sobra só log de a na base a, que é 1. Então, isso tudo aqui é 2m vezes 1, é 2m. Aí, 2m, menos m que tem aqui, fica só m, mais 8, está aqui. Então, aqui, do mesmo jeito, o 2m desce, fica log de a na base a, que é 1, 2m vezes 1, 2m. Por isso que aqui tem só menos 2m. E os logaritmos somem. Então, com base na expressão que ele deu aqui no início, a gente encontrou que a era igual a b e, a partir daí, pode simplificar a expressão da equação. Ok. Mas e daí? O que você faz? Bom, ele quer que a equação tenha 3 raízes reais em progressão aritmética. Sejam alfa menos r, alfa e alfa mais r, as raízes da equação. Toda vida que se fala em 3 números em progressão aritmética, é legal que a gente escreva esses números assim. Você coloca um número central, aí ele menos a razão e ele mais a razão. Por quê? Porque aí, quando a gente soma tudo, cancela menos r com mais r. E em várias questões, é necessário que a gente some tudo. No caso, como a gente está assumindo aqui que alfa menos r, alfa e alfa mais r são as raízes da equação, somar tudo corresponde a encontrar uma das relações de Jirá, que é a relação que diz respeito à soma das raízes. Então, utilizando as relações de Jirá, temos a soma das raízes, ou seja, quando a gente soma essas três aqui, é menos o coeficiente do x² sobre o coeficiente do x³. Então, a soma das três raízes, você vai cancelar o menos r com mais r, vai ter só o quê? 3 alfa. Vai ser menos o coeficiente do x², então, vai ficar menos menos 18, portanto, mais 18, sobre 1. Daí, você tem 3 alfa igual a 18, você tem alfa igual a 6. Como é que nós descobrimos que uma das raízes era 6? Utilizando a condição de que essas raízes devem formar uma progressão aritmética, nós escrevemos alfa menos r, alfa e alfa mais r como sendo as raízes. Utilizando as relações de Jirá, que são válidas, para equações polinomiais, a gente descobriu que se essas raízes estão em progressão aritmética, então, a raiz central aqui é igual a 6, que é um número real. Então, se essa equação tiver três raízes reais em progressão aritmética, a raiz central será 6. Certo? Bom, nós descobrimos uma raiz dessa equação. Sendo alfa igual a 6, uma raiz, significa que se você trocar o x por 6, a igualdade é verdadeira. Então, logo temos o seguinte, onde foi x, eu coloquei 6. Não tinha x³? Ficou 6³. Não tinha x²? Ficou 6². Aqui não tinha x? Aqui, 6. A partir daí, você tem apenas uma equaçãozinha simples de primeiro grau, que você resolve e encontra o valor de m, o número real. Então, vamos em frente. 6³ é 216, 6² vezes 18 é 648, distribuir aqui esse 6, 6 vezes m, 6m, 6 vezes 8, 48, e menos 2m está aqui. Seguindo em frente, 6m menos 2m é 4m. Juntando todos esses valores aqui, você tem menos 384. Passo para o outro lado, mais 384. Divide de um lado e do outro aqui por 4, você encontra m igual a 96. Determine o valor de m, número real, para que a equação tenha 3 raízes reais em progressão aritmética. O m é 96. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Se você quiser ficar sabendo dos novos lançamentos deste canal, inscreva-se neste canal. Clique bem aqui. Se você quiser, você também pode me adicionar no Facebook. Certo? Como sempre, dúvidas e sugestões, você pode utilizar a seção dos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!